Nesse vídeo a gente vai tá fazendo aí a melhor ficha pro Iniesta, rapaziada, e mano, sem dúvidas, você não pode perder essa ficha aqui, tá ligado? É a melhor, sem dúvidas, rapaziada. Fala, rapaziada! Beleza, mano? Vamos que vamos aí pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de Futebol 2025 Mobile, rapaziada. E, manos, vamos que vamos que a gente vai tá pegando aqui, ó, e fazendo uma ficha topzera aqui pro nosso queridíssimo Iniesta, tá ligado? Tá ligado? Brabo demais, rapaziada. Só que, mano, a gente precisaria pegar um ímpeto nele aí específico, tá ligado? Que ele tem espaço ali pra outro ímpeto, né, mano? Então, vamos ver o que seria do rolê aí, né? Ó, 70 mil pontos aí a cartinha dele vai gastar, certo? E vamos lá, ó, progresso do jogador, certo? Ele tem essa ficha aqui, rapaziada, ó, no recomendado, correto? Fica 4 aqui, ó, tal. Aí o passe dele fica ali, ó, o passe dele não pega nem 90, tá ligado? Se eu não me engano. Passe alto, passe rasteiro e tal, mano. Fica uma ficha aí bem, sei lá. E... enfim, daorinha, né, tal, mas não é aquelas coisas. A gente vai dar uma reformada nela aqui, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu reverter aqui, fica mais fácil pra nós. A gente vai gastar, ó, a gente vai gastar 9 pontinhos aqui, tá ligado? Aqui, beleza. É... 3 aqui, certo? 5, né? Aqui mais 4, os 4 mesmo que já veio aí, certo? E aqui, rapaziada, no panezinho a gente vai gastar 9. Aqui um pontinho, né, mano? Você pode gastar aqui no salto ou na defesa aí, você que sabe, tá ligado? Você que escolhe aí, onde você tá querendo gastar, certo? Ó, o passe dele ficou, ó, bem mais brabo, controle de bola, tudo tá aumentado aqui, ó. Tá vendo? A ficha dele não tá perdendo em nada, correto? Só qualidade, moleque, certo? Apesar das alterações aí, não tem nenhuma setinha pra baixo aqui. Não perdeu em nada, entende? Então vamos lá. Ficha top aí pro Iniesta, hein? Show, vamos jogar ele aqui no time, que agora a gente vai precisar pegar um ímpeto nele, hein, mano? A gente ia precisar pegar um ímpeto nele, rapaziada. Ó, vamos ver aqui, ó, criação de ímpeto. E vamos tentar a sorte, né, rapaziada? Vamos tentar a sorte aí, quem sabe? Vamos lá. Um aleatório, vamos ver. Ah, efeito mais um. Pode ir pá. O efeito mais um. Ó, pegou 99, né? Já foi pra 99 de overall. Vamos ver aqui o que aumentou na ficha dele. Controle de bola, drible e tal. Aí, ó, finalização ele já tinha, certo? Força no xuxo, contato físico. Ah, mano, aqui, ó. O equilíbrio dele foi pra 90, irmão. Tá ligado? Foi pra 90. Ó, efeito de atributos do jogador, mais um ativo, né, mano? Olha lá, controle de bola, drible, finalização e equilíbrio. Caraca, mano. Aí ficou, tipo, no efeito mais 3, tá ligado? Porque ele tem um de chute, né, mano? Nossa, mano, brabo demais. Ficou em 99 ainda. Mas se você pegar um de agilidade aí, ele fica melhor ainda, tá, rapaziada? O inês aí fica mais bugado ainda, se você pegar um de agilidade. Certo? Mas, mano, enfim. Deixamos ele 99 de overall. De uma forma ou outra, tá ligado? Vai depender muito, né, rapaziada? Do ímpeto que você pegar. E lembrando que, ó, eu tenho o guardiola... O... O guardiola aqui, tá ligado? Esse daqui é o guardiola. É o nome dele aqui no jogo. E, ó, 88 de overall, tá, rapaziada? Por isso também que você põe um técnico aí abaixo de 88 de overall, ele já não pega aí os 99. Certo? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí também. E é isso, mano. Tamo junto, é nóis. Falou, forte abraço. Compartilha pra geral. Se quiser mais vídeos como esses, outros vídeos aí sobre o EFootball 2025 Mobile, estão no canal, certo? Então, deixa a sua inscrição aí pra estar fortalecendo, certo? E, mano, compartilha pra muita gente aí, tá? Porque vamos que vamos aí rumo a 90 mil inscritos, né, família? Tamo junto. Falou. Fiquem todos com Deus e fui!